No bairro Las Palmas, região norte de Anápolis, pouca gente fala no assunto. A morte de Laura Catrine Alves, de 21 anos, e da filha dela, Eloá, de apenas 8 dias, deixou todos com medo. Laura e Eloá estavam sozinhas em casa. Era por volta das 3h30 da tarde, quando um homem forçou a entrada ali pelo portão. Laura percebeu o perigo e ligou para uma amiga, que a aconselhou a entrar na casa e trancar as portas. Mas isso não deteve o agressor. Ele pulou o muro, arrombou a porta da cozinha e entrou. Quando encontrou Eloá e Laura, disparou mais de 30 vezes contra as duas. Este pastor evangélico foi um dos primeiros a chegar até a casa, onde presenciou uma cena brutal. Mãe e filha jogadas no chão, já sem vida. A cena foi chocante. Eu fiquei várias noites sem dormir, porque a menina estava morta. E o pessoal gritando pela filhinha dela. Ela matou a menina e levou a filha. E todo mundo procurando a filha. Foi quando eu liguei a lanterna do celular e olhei embaixo da cama e eu vi a criança lá no braço da mãe. É uma cena que está na minha cabeça e não sai. Depois do crime, o homem desapareceu sem deixar pistas. Ninguém da família quis gravar entrevista, mas disseram que o comportamento instável de Laura e o constante envolvimento dela com pessoas ligadas ao mundo do crime certamente contribuíram para esse final trágico. Inclusive, a jovem já esteve perto da morte numa outra vez. É que o pai do primeiro filho dela também foi assassinado aqui em Anápolis, antes mesmo dele nascer. Todas essas informações estão sendo analisadas pela polícia, que já começou a ouvir todos com quem Laura convivia. Esta amiga, que preferiu não se identificar, confirma que há algum tempo a jovem vinha se cercando de pessoas perigosas. Correu o comentário que ele era uma pessoa errada, que ela tinha envolvimento não só com ele, mas tinha envolvimento com outras pessoas. No início, a polícia suspeitava apenas de um ex-namorado que ameaçou Laura de morte e que recentemente fugiu da cadeia de Jaraguá, a 70 quilômetros de Anápolis. Mas o delegado afirma que agora já existem outras linhas de investigação. Enquanto corre a investigação, a família e os amigos tentam resistir à dor e à indignação com tamanha violência. Isso aqui repercutiu no bairro todo e a notícia também ajudou a esparramar mais, porque o que nós vimos e assistimos foi uma coisa assim, inominável, escabrosa, um crime assombroso, porque uma criança de oito dias tomar tantos tiros não tem sentido.